Vocês então, o Rock Belegaetão! Sabe galera, boa noite! Você tá ensinando aqui, rapidinho, rapidinho. Ah, casa chique, querido! Ó, você! Maravilhoso! Obrigado! Essa turma que tá aqui representa muito pra nós. É uma honra tá? Deixar a galera aí pra fazer, dar o nosso recado e fazer um som pra vocês, pra eles também. Tudo certo? Fechando? Boa noite! Boa noite! Boa noite! Vem o sol, o vento forte, cegueira, cantando violência Vem o vento, o vento afora, vai correr Quem vai embora tem isso a ver É viração Vem o sol, o vento forte, cegueira, cantando violência Vem o vento, o vento afora, vai correr Quem vai embora tem isso a ver Conceita E você fazendo? É viração Você faz? Música Vou cantar no chimarrita, que uma moça me pediu Não quero minha moçadinha, em nada eu não te serviu Não quero minha moçadinha, em nada eu não te serviu Ai, 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 ai... ...direito a chateada, mas manda poeira no tomo de Deus Pedendo pra ele e dizendo pra Deus Deus, 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 Deus você fez Senhoras e senhores, como costumam dizer nos microfones da Rádio Liberdade Clássicos do Rio Grande com o grupo Quero Quero Senhoras e senhores, Paulo Costa E ele, cantando seu sucesso, Banco Chapéu Padreão João Luiz Corrêa Quando o Quero 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 Quando o Quero 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 Se for aqui o grande encontro para nos trazer um caralho É por aqui Awa! Perus! Que sentado nosso caralho! Perus! mez! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos correr, prazer em estar ao lado do bico da nossa música gaúcha, ver esta plateia linda. Essa música rapaz que ele fez, que é um grande sucesso no Brasil inteiro, ela deu cria, nasceu um bebê, essa música. É, nasceu um personagem que está fazendo um grande sucesso em todo o Brasil. Pro carinho em vocês, o aplauso. Vamos, vamos, vamos! Vai um chão de abertamento, vamos chamar aí. Cadê o homem, Jay? Agora, diga, gaúcha! No Rio! Tudo bem que tá, Jayneu? Aham! Bem certinho! É, aqui ó! O chão do quadro do Neto tem que vir, ó! Prominado! Quero cantar pra vocês uma música que eu fiz pra todos os universitários do nosso Rio Grande do Sul! Ginete! Universitário! ? ? ? ? ? ? ? ? ? Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul! apresenta o grande encontro, música dos gaúchos, oitava edição realização traga seu show produção, patinete promoção, clube do assinante, RBS apoio, RBS TV, gráfica ALS, Abramos Hotéis, Leto Bar do Beto patrocínio Pão Ricardo Zafari financiamento ProCultura, governo do estado do Rio Grande do Sul e em nome do grande encontro queremos saudar a secretária adjunta da cultura do estado do Rio Grande do Sul, Gabriela Maidade recebendo o carinho de todos nós temos vários artistas clássicos do nosso Rio Grande do Sul e vamos ter aqui mais uma figura tão importante para o nosso cancioneiro e ele vai trazer um outro amigo aqui para cantar para este lindo auditório completamente lotado querido Anaújo Viana senhoras e senhores Paulo Bombachuto e representando os três tiros salve de palmas para Bruno Nair Nair Opa!